Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês. Não trazendo agora, dando prosseguimento a nossa série de vídeos, mas trazendo uma dica pra vocês aqui, tá? Um vídeo bem curtinho e bem rápido aqui, trazendo uma dica pra vocês como utilizarem o GitHub com o R. Eu tenho repositório aqui, eu já comentei alguns vídeos, não sei se quem tá acompanhando os vídeos novos agora, onde eu tô guardando todos os scripts aqui do nossos cursos, tá? Então tem aqui pro R intermediário, R básico e o R avançado agora aqui, ó. Se vocês olharem aqui, eu atualizei isso aqui faz 34 minutos, tá? Então tá aqui dentro, tá o script aqui, ó. E eu quero mostrar uma função no R, que vocês podem utilizar direto com o GitHub, tá? Que aí vocês sobem direto os arquivos de vocês. Então a primeira coisa é você ter que criar um repositório, né? E pegar o endereço desse repositório. No meu caso, eu já tenho o repositório, que é este que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Então eu vou só selecionar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Depois que vocês criarem, vocês copiam o RL do repositório. Vou dar um CTRL-C aqui, tá? E eu vou mostrar como que faz a integração direto com o R, tá? Então no R, vocês veem aqui, new project, tá? Então eu crio um novo projeto. Ele só vai salvar porque eu já tô aqui no anterior que eu tava usando, né? Então ele vai pedir aqui essa janelinha pra vocês pra criar um novo diretório, trabalhando no diretório existente. E aqui controle de diversão. Vocês clicam aqui, git. E aí vocês colhem a URL de vocês, tá? Então colhem o endereço e crio um novo projeto. No meu caso aqui, eu não vou criar porque eu já tenho criado, né? Já estou utilizando. A partir daí, vocês abram o script de vocês e comecem a fazer a codificação, tá? Eu vou mostrar algumas formas que vocês podem fazer, tá? Então já tem uma função aqui. Deixa eu colocar assim, ó, a c mais 10. E vou colocar, vou botar assim, ó, a z recebe c mais 10 e z, tá? Então eu vou rodar isso aqui só pra vocês verem, dar um ctrl enter aqui. Então eu já modifiquei algumas linhas, né? Acrescentei essa partezinha aqui do z que não tinha, né? O ctrl enter. Então tá aqui o valor de z igual a 13, tá? Quando eu salvar aqui, ele vai habilitar uma opção pra mim do git aqui, tá? Três formas de fazer. Eu posso fazer por aqui, ó. Quando vocês coloquem a controle de diversão, vai aparecer esse ícone pra vocês, ó. A controle de diversão. Vocês provavelmente vão estar com essa janela aqui em VROAD ou STORE, tá? Vai ter essa janelinha aqui do git também, tá? Que vocês também vão poder utilizar. E vocês vão poder utilizar também pelo terminal aqui, tá? Então vocês podem utilizar as três formas aqui pra fazer o... Mandar, fazer o push do arquivo de vocês lá pro github. Então eu vou salvar aqui. Quando eu salvar, ele vai aparecer aqui pra mim disponível agora aqui, ó. Que tem uma alteração, tá? Então toda vez que eu fizer uma alteração, ele vai aparecer aqui. Então eu posso marcar ou não, né? Mas eu posso ir direto em git aqui, ó. Eu venho em git, commit, pra mim comitar esse arquivo. Tá? Então ele já aparece pra mim aqui. Eu vou colocar aqui o que foi acrescentado, ó. Linha verde, o que foi acrescentado. Se eu tirar alguma coisa, ele vai aparecer linha... Linha vermelha, tá? Então eu vou botar aqui, commit. Commit. Z. Tá? E vou comitar. Ele deu o commit aqui. E se eu der um push, vamos ver se ocorreu tudo corretamente. Ele deu um... Deixa eu ver que eu acho que ele não foi por aqui, que eu não marquei, eu acho. Deixa eu ver se eu não marquei, tá? Agora sim. Tá. Deixa eu commit, tá? Então tem que marcar ali, tá, pessoal? Commit, agora sim, ó. Ele foi um arquivo... Foi inserido, modificado, com cinco inserções e uma linha deletada. Então teve cinco linhas acrescentadas e uma deletada, tá? Então ele cometou, não se esqueça de marcar, e ele já some daqui, ó. E aí você só dá um push. E aí ele vai conectar lá com o... Com o master de vocês. Conectou. Ok. E aí vocês podem vir aqui no git. Tá aqui 38 minutos. Se eu der um refresh aqui... Ó, commitado a 42 segundos. Tá aqui o nome do commit, commit z. Commit z aqui, ó. Tá? Então eu consigo visualizar também aqui no git as linhas que saíram e as linhas que foram acrescentadas, tá? Então... Bem simples, né? Posso fechar aqui, tá? Qualquer modificação que vocês fizerem... Vou acrescentar mais uma aqui. Vou colocar aqui... Que o z vai receber mais 13 e que vai ser um a aqui. Isso aqui um a... E vou mandar mostrar o a, tá? Só rodar aqui só pra mostrar o resultado da conta pra vocês. Ctrl, Enter. Tá ali 26, tá? Então o processo aqui por esse ícone é a mesma coisa, tá? Então vocês podem comitar e fazer o push, tá? E no terminal aqui, também é a mesma coisa, tá? No terminal vocês têm aquelas possibilidades dos comandos do git mesmo, né? Então vocês podem dar um git... Git status. Tá? Então vocês vão ver que não tem nada adicionado, não tem nada comitado. Então eu vou dar um git add ponto pra adicionar tudo que tiver. Ele adicionou. Agora se eu der de novo um git status... Não tem nada no branch. Deixa eu ver uma coisa. Git commit... Menos... Menos, né? Menos... M... Vou colocar... Vamos ver se vai dar certo. Commit... Z... Commit Z1. Vou dar um... Um Enter. Parece que eu não tô no ramo mestre aqui, tá? Por isso que não tá dando certo. Mas vocês podem utilizar também aqui o terminal. Provavelmente porque eu fiz essa demonstração pra vocês aqui, tá? De abrir um novo projeto e... E não fechei. Tá? Mas ele funciona também. Mas ele funciona também. Deixa eu só... Fechar aqui. Salvar. Vamos fazer de novo aqui de um jeito diferente. Deixa eu abrir o... O RStudio aqui de novo. Só pra gente fazer um teste ali, porque... Ele funciona pelo terminal normalmente, tá? Então tem algumas modificações aqui. Deixa eu ver se eu vim no terminal aqui. Git status... Agora sim, ó. É porque eu fiz aquela demonstração pra vocês abrindo o novo ali que eu tinha fechado a estação de trabalho, tá? Então ele aparece que tem um arquivo que tem uma modificação aqui, mas ele não foi comitado, tá? Então... Git... Commit... Menus M... Vou colocar uma mensagem aqui... Commit... Z1. Tá? Dou um enter. Na verdade eu tenho que adicionar primeiro, né? Ah... Deixa eu dar um... Add... Ok. Deixa eu dar um git status aqui pra ver. Agora sim, foi adicionado, ó. Faltou adicionar, né? Adicionei... Apareceu aqui pra mim em verde que foi adicionado. Vou dar um git commit. Olha aqui. Um arquivo foi modificado, quatro inserções e uma deleção. Tá? E eu vou dar agora um git... Push. Estou dando um git push aqui. Ah... Só aguardar. Ok. Ok. Conectou. Se eu vir aqui... Agora e atualizar, vou dar um refresh agora aqui. Vamos ver aqui no repositório. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Git commit Z1. O que que foi adicionado? A gente pode clicar em cima de commit e a gente vai ver o que que foi adicionado aqui, ó. Tá até um valor de mais aqui, ó. Então isso aqui saiu fora, ó. Z menos. E isso aqui foi o que entrou. Ah... Bem tranquilo, né, pessoal? Então assim vocês podem ir trabalhando com git. Ah... Direto com R, né. Se vocês quiserem trabalhar direto pelo terminal, vocês podem trabalhar direto pelo terminal. Às vezes, pra vocês conferirem alguns logs, né. Então, git log. Então tem alguns parâmetros aqui, alguns commits que eu já tinha feito antes, né. Então vai ficar tudo registrado aqui o versionamento de... Que vocês estão trabalhando com os códigos de vocês. É uma grande mão na roda, né. Então, as outras modificações, se eu incluir um Z aqui, pode ver que já vai aparecer uma alteração. Z. Opa, apareceu lá embaixo, né. Aqui em cima tem que ser, ó. Z. Tá. Então, qualquer alteração que vocês fizerem, se vocês clicarem em... Em... Em git. Salvou. Vai aparecer a alteração aqui, ó. E aí vocês commitem, tá. Por aqui, tá. Marquem a opção. Ah... Por aqui é obrigatório vocês passarem uma mensagem no commit, um comentário, tá. Comentem, commitem e dê um push e ele vai direto pro repositório de vocês. Que vocês criaram no novo projeto aqui com o versionamento. Tranquilo? Bem simples e fácil, né, pessoal. Então, uma dica rápida pra vocês aqui. Para vocês utilizarem os códigos no GitHub. Tranquilo? Então, quem gostar aí dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações e convide os colegas. Inclusive, esse código que eu coloquei aqui, ele já tá com as vídeo-aulas que eu gravei, mas não coloquei lá no YouTube ainda, tá. Mas eu quero ver se essa semana, agora, eu já coloco as vídeo-aulas. Que são sobre árvores de decisão com Randall Forest, com RPART e com classificação com Navy Buys, tá. Eu tô gravando essas vídeo-aulas aqui, sem que eu terminar com as três, eu já coloco lá no YouTube. Mas o script, ele já tá lá no GitHub, tá. Então, quem quiser pegar o script lá, só me procurar lá. Deixa eu até deixar o link pra vocês aqui, porque eu não tô deixando mais na descrição dos vídeos, tá. Mas vocês procurem lá, Prof. Rodrigo Silva Script R, tá. Se vocês procurarem por mim lá, acharem esse rostinho aqui, vocês vêm em repositórios aqui, procurem repositórios. Que vai ter o repositório aqui do Script R, tá. E aí vai tá aqui os scripts da parte intermediária, da parte básica e também da parte avançada aqui. E talvez tenha alguma coisa sobre mapas aqui também, que eu não sei como é que está ainda. Tranquilo? Então, vou ficando por aqui. Até mais e valeu!